Se você já teve amor, posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim, o coração diz que não É aí quando a matéria se esquece de ser séria pra ouvir o coração O coração sobre a gente dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém uma paixão tão terrível E fez com que nossa história chegasse até esse nível Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém mantendo o diálogo aberto Por isso não acho justo nosso amor encoberto Discuto comigo mesmo que essa paixão não dá certo Mas se o mais interessante é que me lembro distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras desvendar esse mistério E só conseguir amar alguém que me convenha Fui atender um pedido que o coração me fez Eu estive lembrando da noite tão bela Eu fazendo um jeitinho ao teu lado olhei E com teu rostinho então deparei Senti-me feliz como nunca na vida Quando para mim tu olhaste e sorriu As pessoas me humilham Os ombros do que faço me fazem sofrer Tudo só porque não tenho Senhor comigo pra me proteger Livrei de apenas de sonho Por alguns minutos uma lágrima cai Já perdi muito na vida Mas nada faz falta como meu papai Negócio do cara nascer pobre Pensa num negócio sem graça da porra Todo dia um pobrema Todo dia um BO Todo dia trabalhando Todo dia se lascando Fala a verdade Da próxima vez que não for pra me nascer Pelo menos classe média Não vou mexer com isso não Ser besta Todo dia pobrema Todo dia pobrema É difícil Negócio do cara nascer pobre Pensa num negócio sem graça da porra Eu beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provou A bunda dela Puxa meu bobo Vem deslizando Pai Eu tô gostando Ela me pede mais Não para não Bebê Eu beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provou A bunda dela Puxa meu bobo Vem deslizando Pai Eu tô gostando Ela me pede mais Não para não Bebê Apenas você tem o tom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou um homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Cheira aí Como é que tu come pimenta? Vai rocha Cheira aí Aí gosta Aí Olha pra ele cara Aí ó Cheira aí Tomar um pouquinho Tomar um pouquinho Tá rindo Como pimenta Só um pouquinho Sabia da bomba Bom dia Cheira aí E aí E aí